Eu vou fazer aqui um soro caseiro. Ah, a goma tá aí, atrás. Que o serio domicíduo, ela tá... Mais ele, não é? Não tem que botar... Por que que você acha que você tem o serio? Se tiver também, ela tá vincida. Vixe, mulher que engarrasca a gente não tem. Essa goma deve estar vincida. Vamos ver se não. Não, não vem se não. Fica só assim, né? Estragada. Mas tem mais goma aí. Ah, atenção. Eu vou jogar fora depois, que tá ruim já, viu? É bom não ter tanta cor aqui, não só ficar mais perdendo. Deixa eu ver. Gente, ó, o que o serio domicíduo me ensinou, é... Um soro caseiro. Vou botar maisena, viu? Não tem maisena aqui. Aí eu vou botar a goma. Vixe. Oh. Essa água também tá ruim. Meu Deus. Vou fazer o outro. O que é... Fiz o outro, gente. Fiz o... O mais simples, que é a água, sal e açúcar. Gostinho bom? Ó. 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 Péssimo. Oh. Comi três. Comi três logo cedo. Aqui não segura mais não, minha filha. Não tem banana aqui seguro. E eu também comendo assim, porque eu vou falar que banana prende, né? Aqui? Aqui não prende não, minha filha. Aqui solta. Não, gente. Como não amar vocês? Vocês se preocupam comigo. Consegui perguntar pra tia dele um remédio que ela tinha passado pra ele há uns dias atrás. Pra ele passar pra mim. Minha gente, a pessoa com tudo de barriga. Olha. Ferram, viu? Aqui já tá uma flor, minha gente. E hoje eu tô uma flor. Já tava. Mentira, meu amor. Aqui eu sou apertado e quente na melhor hora, meu amor. Claro. Agora, gente. É sério. O primeiro que eu acordei atribulado a cedo, né? Era o quê? 5h45 da manhã. Com aquela vontade de ir no banheiro, fui pra arrocheio. Aí, pá, 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 pá. Voltei e dormi. Deu sete e pouquinhas de novo. Eu acordei do dia. Eu disse, vá na meu pai, perna aí. Já levantei, já acordei, despertei. Ok. Quando eu fui beber, pôs umas oito e pouca de novo. Eu disse, ave Maria. Comi uma banana com canela e mel e linhaça. Poxa, na hora que eu engoli a banana, a vontade veio de novo. Eu disse, eita. Tome. Aí, agora tô aqui, né? Já tomei chá de goiaba. Tomei chá de goiaba. Tomei o soro caseiro, né? Um pouquinho de açúcar com sal e água. Mas eu fiquei sabendo que tem que tomar o dia todo, né? Só um pouquinho. O Imozec não tomei. Me ajuda um monte de gente falando pra eu não tomar. Eu não tomei porque tava vencido. Entendeu? Porque senão eu tinha tomado. Mas aí eu não tomei não, Imozec. Ah, e agora, meu filho, já é isso. E aí, tô de cagando nele. Tô com fome. É, meu filho, a barriga doer e a fome também. Agora eu não sei o que. É... Essa dor de barriga. Que eu não comi nada. Eu não sei se foi uma panqueca que eu comi. Eu tô achando que foi. Foi isso. Eu tô na dúvida. Agora, minha gente, uma Iague. A pobre de uma Iague. De cagandeira, minha filha. Não é bom, meu filho. Não é bom, não. Porque a gente que usa... Nossas coisinhas de trás... Fica prejudicada. E ainda num feriado... Ai, tá me dando deus, meu filho, Maria. Tomei um banho, minha gente. Né? Agora eu vou comer alguma coisa, almoçar. Dar uma reagida. Porque a vida é isso. Eu não vou deixar me abater por causa de uma cagandeira. Não vou. Não vou, não. É assim, gente. Eu tomei um banho, né? Aí, ó. Botei um sortinho. Fiz um sorte que eu ganhei de presente de aniversário. Amei. Que levei folgadinho, ó. Me desce até com um abundinho, com nada. Que no caso, hoje tá solsa, né? Aí eu vou ver se eu belisco alguma coisa. E vou resolver os compromissos meus na rua que eu tenho. E é isso. Do jeito que eu tô pensando em fazer a minha gincana. Lembra que eu fiz aquela vez e aí eu falei que ia fazer de novo. Mas não fiz. Acabei que não fiz. Tô pensando em fazer agora em dezembro. Em organizar. O que vocês acham, hein? Dois dias de gincana. Eu chamo alguns influencers. Mas é só pra influencer mesmo, gente. Pra criar conteúdo. Fazer umas resenhas. Tava com esses pensamentos de noite matutando na minha mente. Hum? E eu não postei link da roleta aqui esses dias. Eu tava nem link da roleta. Tu nunca mais postou e tá. Nunca mais postou. Inclusive, a roletinha sorteou o telefone lá na minha festa. Cês lembram, gente? Foi. Sortei o telefone. Ah, eu não contei. Sortei o telefone. E três prêmios em dinheiro lá. Primeiro lugar ganhou R$ 1.500. Segundo... Mas aí já foi pros convidados. Que não era influenciador. Sorteio só era pra influenciador do iPhone. E os convidados ainda saiu com dinheiro. Três pessoas. Primeiro lugar ganhou R$ 1.500. Segundo, R$ 1.000. E o terceiro, R$ 500. Eu não contei a vocês, não foi? Foi, amor. O homem ainda saiu com dinheiro, viu? E elas ainda vão falar mal. Dá de cá. Tchau.